Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, muito obrigado pelas suas questões e queria-lhe só tranquilizar que em relação à capacidade de identificar problemas, dificuldades e obstáculos, eu não preciso de ajuda do Primeiro-Ministro, eu próprio sou bastante capaz em fazê-lo. Portanto, tenho absoluta noção do caminho difícil e foi também por isso que quis aqui assumir aquilo que são os compromissos e tenho noção não só das dificuldades, mas também daquilo que significa as oportunidades que são criadas, apesar de tudo com esta trajetória na despesa, que eu acho que é importante que todos concordemos que ela tem sido num sentido muito positivo. A Sra. Deputada chamou a atenção de uma matéria em relação à qual eu queria dizer que sim, é verdade, e eu já que também aludiu às minhas funções anteriores, agora a minha responsabilidade é resolver problemas e não diagnosticá-las e portanto é esse o meu compromisso. Em relação àquilo que disse sobre a lei do Mecenato, eu queria concordar consigo, porque é exatamente isso, ou seja, nós precisamos de olhar para este tema não nos restringindo àquilo que são os benefícios fiscais, é precisamente esse o propósito e foi, quando eu enunciei na minha intervenção inicial essa matéria, foi precisamente nesse mesmo sentido, portanto fico muito agradado que seja possível ter um diálogo com a iniciativa liberal a propósito desta matéria e certamente muitas outras. Mas se o Sr. Presidente me permitisse, acho que aliás uma das responsabilidades das maiorias absolutas é precisamente ter, se calhar, até uma disponibilidade maior para o diálogo e para a negociação e para o compromisso. Mas se o Sr. Presidente me permitisse, eu ia só também passar a palavra à Sra. Secretaria de Estado para acrescentar alguma questão em relação a este tema do Mecenato.